Depois de uma subida de 5 quilômetros, 5 quilômetros andando, 2 km acima, 2.000 metros de diferença lá de baixo. A gente estava ali até agora há pouco. Conseguimos chegar aqui no Cristo Luz, Balneário Camboriú. Aqui não está conseguindo sacar. Olha o que a gente passou. Vamos chegar aqui em cima. Sinto a intensidade da subida. Aquele hiper 1.99 ali, se tivesse zoom na câmera, não tem. Olha, o Alemão está ali tirando as fotos. Tia Catarina, rola um mirante aqui e tal. Essa música nostálgica. Tem toda uma parada ali, olha o tal do Cristo Luz. Para quem duvidou, olha, Balneário Camboriú. Mostra a city aí. A vista também, que é mais ou menos da parada, né? A cidade e tal. O mar. Um pouquinho ali do morro e tal, da costa. E tamo aí. Vambora.